E aí galera, beleza? A gente tá aqui com uma missão de defender a nossa base, tá sendo atacado, então vamos lá. Aê! Vamos ter que defender a nossa base, galera. Os bichos tão tudo atacando aqui. Caralho! Olha isso aqui, galera! Tá, beleza. Pra cá, pra trás. Finger on the trigger! Meu irmão? Não, não, não. Melhor acertar esse daqui. A cabeça. Toma! Ó. Tá, tá. Cara, já sei o que eu vou fazer aqui. Nossa, não tem muito o que fazer aqui, galera. Acho que eu vou só recuar, mano. Recua pra cá Ou eu atiro Será que vale a pena? Eu vou atirar, mano Nesse daqui com a armadura que eu tenho a minigun Então eu vou atirar nele Boa, valeu a pena Ficou invisível Ficou invisível pra se esconder, otário Tá, vamos vir pra cá Cara, essa feminista aqui É melhor deixar ela aqui atrás Nem mexe nela, larga ela aqui O nosso heavy gunner Corre pra cá Eu tô equipando os personagens das bases Pra gente não se ferrar A feminista tóxica vai vir pra cá Pra ajudar aqui a... Cara, que merda que tá aqui na frente, galera Aqui na frente tá tipo muito ruim Vamos vir pra cá Cala a boca, feminista Vamos vir Caralho Caralho Olha onde os personagens tão, mano Tá muito longe Vamos vir Beleza, cara Cara, tá todo mundo tipo muito longe Vamos mover todo mundo pra perto aqui Eu meio que transformei um shotgunner meu em infiltrator Pra ele poder arregaçar os inimigos quando chegar perto É melhor nem ficar aqui Vamos vir pra cá Olha o Tatenuilcha A heroína do escudo aqui Morreu o outro Tatenuilcha A gente tem outro, mano Até aqui não tem essa não Aqui nós é inclusivo Até onde dá a gente incluir Pode ter uma Tatenuilcha mulher também Vambora Isso não é nenhuma tentativa de sinalizar virtude para nenhum lado político Vamos esconder aqui Cara, que merda a gente ter que avançar assim Não ter Olha o Teuzinho onde tá Mano, que desgraça Tá aqui, pariu Corre pra cá, Teuzinho Agora os bichos vão arregaçar Tá chegando mais, olha lá Cara, só tem sniper do outro lado Tritão Não, não acredito que você ia bater Não acredito Tá, olha pelo lado bom, né Pra me bater eles vão ter que vir Ah, fizeram a fumacinha Puta que pariu Errou, otário Tatenuilcha Se defende também se você errar Caramba, ele foi direto na feminista Vai morrer Esse aí vai morrer também Esse Mindfrager aí É, olha só Matar Eu já chamo Atenuilcha Sam's Toilog É, olha só Vai, caralho! Quem é que tá faltando? Quem ainda não tacou? Quem ainda não tacou? Quem ainda não tacou? Tá, vamos lá. Dá o grito. Warcry. Boa fé. Boa. Rapid Clearance. Pra gente poder limpar tudo e correr. Acho que eu vou matar o que tá aqui, mano. Esse daqui. Ou não. Ou eu só não vou matar ninguém, né? Tá, vamos lá. Feminista, armor breaker. Vai, feminista, regaça! Toma! Machos! Groto! Fim do patriarcado! Eu posso dar um tiro de pistola nesse aqui, e finalizar ele. Qual que tá com o overwatch ligado? É o da frente. Torço de camaleão. Porra, pegou na cabeça. Ah, beleza. Ficou invisível pra não usar, né, Otá? Pra não ter que se defender, ó. Otário. Ah, trigamos o overwatch dele. E ele tirou, ele tirou nosso movimento com paralisia, filho da puta. Eu vou metralhar ele. Você vai morrer no próximo turno, seu otário. Você acha que tá mexendo com quem, filho da puta? Tá, eu quero muito matar esse mindfrager que tá vindo aqui, mas acho que eu não vou conseguir matar. A feminista não chega lá, infelizmente, ela não chega. Vou ter que jogar uma granada ali. Veja isso aí! Pelo fim do patriarcado! Ih, mano, a gente acabou matando o bichinho que eu queria atacar. Operativa no movimento. Vai, corre, feminista. Tá cheio de bicho aqui, mano. Eu acho que não é uma boa ideia feminista vir pra cá, mas eu vou mesmo assim, foda-se. Vou pra cima. Nossa, os outros personagens estão tudo aqui, mano. Que foda. Pronto pra rodar. Pronto pra rodar. Será que eu deveria eu me mover pra cá com o Tatenoyusha e tancar os tiros de... Vou fazer isso. Enquanto isso, o japonês idiota vem pra cá. Ele tem habilidade de mind control. Impede os aliados de receber dano psicológico. Então deixa ele aqui. Eu acho que eu só vou errar os bichos se eu fizer... Nossa, mano. Quase acerto Tatenoyusha. Vai. Toma! Acho que eu vou rushar agora com esse personagem aqui. Esse personagem da Shotgun aqui. Eu vou rushar. Beleza. Temos a Sar James aqui. Que é aquela personagem que a gente tem desde o começo do jogo. Vem pra cá. Eles não vão conseguir atirar em todo mundo, então... Será que a gente mata aquele hit, mano? Será? Será, mano? Vou metralhar. Nossa, errei. Pariu, errei tudo. Tá, Teuzinho. Teuzinho nem vai participar da luta de tão longe que ele tá. Puta merda. Veio mais bicho. Ele se regenerou. Olha isso, galera. Olha que nojento. Beleza. Outro é Tatenoyusha também, olha. Outro Tatenoyusha. Não mate a feminista. Por favor. Violência contra a mulher. Eu não devia... Eu não devia ter feito isso com a feminista. Ela vai morrer agora. Não. Mata ela, não. Cara, a feminista vai morrer, galera. Me perdoe. Me perdoe. Ah! Não! Mano, mataram a feminista, cara. Puta que pariu. Eu estou aqui. Ainda bem que a gente tem outra feminista aqui. Pra substituir ela. Sacana... A feminista morreu porque eu fui burro, galera. Fui burro, tá? Vou matar... Eu vou matar você. Vou executar com a shotgun, filho da puta. Você matou a feminista. Sério? Sério? Sério que não morreu? Eu vou. Se fosse morrer. Eu jurava que ia morrer. Tá, deixa eu pensar aqui. Cara, sacanagem ter matado a feminista, hein? Não gostei, não. Será que tem quanto de vida? Ele não vai morrer porque ele vai se curar. Sangramento não vai deixar ele morrer porque ele vai se curar. Eu tenho isso. Causou pânico em ninguém. Sério? Será que eu mato aquele ali? Boa. Os inimigos não entram em pânico, galera. Isso é foda, mano. No começo do jogo, eles entravam em pânico toda hora. Ah, deixa eu pensar. Deixa eu pensar que a gente perdeu a feminista de bobeira ali, mano. Tem um sniper aqui, tem um sniper aqui. Acho que eu vou só meter um tirão de 12 nesse inimigo aqui. E rezar para ele morrer. O boneco andou todo torto ali. Como é que isso se senta? Recebendo o somente e o cheiro. Acquirem os atores. Eu estou em overwatch. Vamos mover o pesadão para cá? Para cá, pesadão. Move a ferra para cá também. Será que acerta ali? Nossa, eu duvido que acerta, mano. Será que a gente consegue arregaçar o escudo? Não, muita armadura. Não arregaça, não. Mas overwatch pega, overwatch dá. A outra feminista precisa fazer algo. Em relação ao que aconteceu com a feminista que morreu ali. Ou não fazer nada. Para cá, só. Nossa, mas vai errar feio. Errou. Será, mano? Erra feio. Errou feio. Não acerta um tiro a feminista. Que horror. Que horror. O meu MC não vai pegar em ninguém. O Mind Control custa um ponto. Será que eu consigo dar... Dar Mind Control nesses personagens, nesses inimigos aqui, mano? Eles têm menos willpower que eu. Porque eles já perderam aliados. Então... Ah, eu consigo. Não, mas eu não quero esse, cara. Eu quero algum daqui. Aí é foda. Eu vou dar Mind Crush neles. Boa, matei um. Boa, matei um e dei dano em geral. Pra cá, Prophet. Mano. Será? Leg. Será? Ele tem arma. Será? Nossa, morreu. Ninguém lá entrou em pânico. Isso que é merda. Vamos ver. Vai lá, teuzinho. Infelizmente, a gente perdeu a feminista tóxica. Opa. Errou. Quase. Com pouco, ele não morre. Ah! Que isso, cara? Caramba! Ah! Focante! Segura! Segura que você tá fodida, filha. Tá, peraí. Eu vou dar Mindcrush de novo, mano, em vocês, seus otários Espera, eu dou Mindcrush ou eu vim pra cá? Melhor vim pra cá Preparando o fogo Vamos lá É viral e ele arranca o willpower dos inimigos Então ele provavelmente pode controlar a mente mais fácil depois Errei? Eu errei o... Oh, o que? 5x5 Por que que deu... Por que que deu o target miss? Advancing Eu tava ali na cara do bicho, mano Tomara que eu não acerte a parede Não, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Só não é possível O personagem, ao invés de acertar, acertou pra fora do negócio da base Aí é foda Vou dar Warcry Vou reduzir os pontos de vocês Não é possível Não é possível Galera Sinto muito aí Esse jogo é... O jogo não é bem feito Não O jogo nos odeia Vai lá, tá tendo o Yusha O personagem aqui Vamos lá Vou botar ele aqui também, mano Botar ele pra perseguir esse daqui Os dois com a shotgun Arregaçando o bicho A Irina Você tá ferida, vai Você tá ferida Então acho que melhor você vir pra cá Esse ângulo meio zoado aqui A Sniper A coisa que eu posso fazer é dar um Overwatch nessa direção aqui Com o cone aberto Mexeu, tomou A Feminista Move pra cá Beleza, o nosso Heavy vem pra cá Não há tempo para o Waste Embora que não venha nenhum bicho pesadão, mano No final dessa invasão aqui Embora que não seja um bicho exagerado Que é fã, sei lá Vem o bicho Ah não, ele zoou o Warcry, mano Se tivesse vindo bicho novo ali Na moral que eu não acerto o daqui Porque tem névoa Vou mirar a cabeça dele então Pariu Essa névoa fode a gente, mano Targeting Cara, o bicho não morre Evacuar? Não Vamos usar o Mind Crush aqui Beleza Dei dano aqui Dei dano ali Vamos revelar esse bicho aqui Tá fudido Vai tomar porrada Bati com a arma nele, otário Tá, seguinte Estou aqui Estou aqui Feminista Feministinha Feministinha, você não bate não Olha lá Olha lá Willpower Toma Merda Só tem um tirinho nele Vamos pegar outro personagem aqui Vamos Vamos bazucar o bicho aqui Aê, bem sucedido né Bem sucedido mais ou menos Perdemos a feminista no processo Infelizmente perdemos a feminista Caramba Aê Bom, recuperamos os itens da feminista né Que ela morreu, coitada Repelimos o ataque A gente vai precisar de um novo personagem né No grupo Vamos lá Será que a gente pode colocar o veículo A espida Não, não dá A gente pode levar a Irina né Mais uma sniper Levar outra Levar outra feminista no grupo Seria bom também Acho que eu vou levar dois snipers no grupo Pô, eu levo Vou levar dois snipers, vai Aê, bem vindo ao grupo Irina Beleza galera Eu vou encerrar por aqui mano Deixa eu ver quanto tempo deu Eu vou encerrar por aqui Um vídeo curtinho Invasão da nossa base Não tinha muito o que Mostrar Tinha só isso mesmo Bom, beleza Então Falou